Recebi esse comentário no direct e eu acho que merece uma reflexão. Você tem dificuldade de perder peso com atividade física e low carb? Porque aparenta ter gordura abdominal, ainda sempre que grave de lado, e alto peso, braços e pernas gordas. Por que eu acho que merece uma reflexão? Porque eu vivo na internet com a missão de ajudar. Quantas pessoas em um processo de transformação não vivem e convivem com âncoras, pessoas tóxicas e não entendem por que não conseguem seguir adiante e prosperar. Então, esta sou eu aos 13, 14 anos, provavelmente com uma resistência insulínica, que na época não foi diagnosticada. Eu era obesa e comia carboidratos de 3 em 3 horas. Normal para a recomendação da época, para uma criança. A segunda foto sou eu em minha formatura de nutrição, seguindo as recomendações da pirâmide alimentar, carboidratos na base. A idade que eu tinha, eu formei aos 23 anos. E a terceira foto sou eu, no meio do curso de nutrição, 21, 22 anos em média. Em todas, desde que me entendo por gente, fui do esporte. Nunca parei. Fui campeã de natação, titular no vôlei, dancei, corrida, bike, sou faixa laranja de Krav Maga. Hoje, pratico musculação e corda. Ah, perceberam algo em comum nas fotos? O sorriso no rosto e a alegria de viver nunca me faltaram. Mas voltando ao assunto, esta pulando corda aí sou eu. Sorriso no rosto, low carb, jejum e atividade física como sempre. Idade? Este ano completo, 43 anos. 20 quilos a menos, sem resistência insulínica, sem diabetes do tipo 2, dentro do meu processo. Se tenho dificuldade, sim, nado contra a correnteza. Nadar com tudo a favor é muito fácil. E sou grata a Deus por tantas dificuldades, pois através delas, vivo na prática o desafio de moldar o meu corpo, minha mente. Aprendi a ter remissões e, de quebra, ajudar as pessoas. Meus exames genéticos não me deixam mentir. O primeiro, vocês estão vendo aí o print? Um dos resultados mostra a minha forte tendência ao diabetes do tipo 2. Eu tenho vários polimorfismos para o diabetes do tipo 2. Os meus genes também mostram alta tendência para a baixa conversão de T4 em T3, ou seja, a forma ativa do hormônio tireoidiano. Isto mostra nitidamente a dificuldade que a minha tireoide tem em ser ativa. E a tireoide está relacionada diretamente com o metabolismo. Dá para ver aqui também a minha forte tendência à obesidade. São vários genes envolvidos e, claro, que eu percebo isso na prática. E, de quebra, eu ainda tenho uma tendência em recuperar o peso perdido. Tem pessoas que emagrecem e conseguem manter melhor o peso. No meu caso, a facilidade para reganhar o peso é muito alta. Ah, mas e o que isso quer dizer? Que eu vou desistir do processo? Eu vou deixar de fazer atividade física? Eu vou deixar de fazer a low carb? Só porque pessoas acham que minha perna e meus braços ainda são gordos? Que, para mim, pode ser, sim, um pouco mais difícil. E nem por isso eu vou deixar comentários me desestimularem para o que eu sei que é bom para mim. Atividade física e low carb, restrição calórica. Tudo isso vai fazer bem para o meu corpo e para a minha mente. E, através desse vídeo, desse relato pessoal, eu quero inspirar vocês e trazer cinco aprendizados. O primeiro aprendizado que eu quero passar para vocês, através desse comentário, é que temos que ter uma visão de progresso e não de perfeição. Se estamos progredindo, estamos sendo mais que perfeitos. O segundo aprendizado, não se compare nunca com ninguém. E não deixe que ninguém faça isso com você. Pernas e braços gordos, comparando-se a quem? Se for comparar a mim mesma, estou muito bem. Dentro do meu processo, da minha evolução, do meu progresso. Terceiro, autoconhecimento e autoconfiança. Acredite em você, faça por você, chegue até onde o resultado satisfaça você. É por você e não por ninguém. Muitos não acreditarão em você na sua pior fase. E, para muitos, quando você estiver na sua melhor fase, ainda será pouco. O segredo está dentro e não fora. Quarto aprendizado. Genética não é destino. Nade contra a correnteza. Pode ser difícil, mas coloque na sua cabeça que você é capaz. Não é só estética. Não viva de aparências. Tenha essência em tudo que se propuser a fazer. Vale para tudo. Um exemplo? Perca o pensamento simplista. Quem pensa que atividade física é apenas para ter um corpo bonito e sarado, está muito enganado. Atividade física traz sim um corpo forte, mas junto, uma mente forte, resiliente, tira da depressão, traz leveza para o corpo e também para a alma, salva vidas. Através do suor, elimina toxinas e, através da autoestima que proporciona, nos faz ser capazes de lidar com pessoas tóxicas. Apaixone-se pelo processo e não só pelos resultados. E o quinto e último aprendizado que eu quero passar nesse vídeo, fuja de âncoras. Elas te levam para baixo. Não aceite pessoas, situações e comentários como este em sua vida. Eu poderia apenas ter deletado, como faço com muitos, mas preferi utilizá-lo para ajudar você que sofre com esse tipo de abuso. Pessoas disfarçadas de bem-intencionadas que comentam, opinam, são tóxicas. Não se deixe envenenar. Você tem um antídoto para isso. Está dentro, dentro de você. Empodere-se. O mal existe e só é combatido quando o bem se manifesta. E um desejo, prosperem, sejam alegres, incentivem as pessoas, sejam luz, conquistem, evoluam, aprendam sempre, sejam positivos, tenham amor e, para o mal, orem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Sirva para vocês se inspirarem. Vou te dizer uma coisa. Vou falar do seu cabelo. Vou falar do seu tom de voz. Vou falar da sua altura. Vou falar do seu jeito. Mas o que de fato vai incomodar as pessoas a seu respeito, é o que você é. O que mais incomoda as pessoas, elas não assumem isso. Elas nunca vão assumir. Arão e Miriam estão dizendo que elas estão com raiva de Moisés, porque Moisés se casou com uma mulher. Mas não é isso. Elas têm raiva de Moisés, porque Deus escolheu Moisés. E você tem que estar preparado. Entende isso? É por isso que você não pode mudar a sua vida. É por isso que você não pode mudar a sua vida pelo que as pessoas estão dizendo. Porque não é o seu cabelo que incomoda. Não é o seu carro que incomoda. Não é o seu tom de voz que incomoda. O que incomoda é o que Deus colocou em você. Você está entendendo? É o que Deus soprou em você que incomoda. É por isso que incomoda tanto.